Então pessoal, eu tenho essa segunda fonte TX aqui, esse modelo aqui, Smart 500W, da Thermaltake, Smart Series. É, ela não liga, não tem 5V, não tem nada visível aqui. A primeira coisa que eu faço é, ela tá toda desmontada, então eu tenho que colocar parafuso aqui, muita coisa. Mas a primeira coisa que eu faço é medir o fusível. Se estourou o fusível, provavelmente estourou outra coisa também. Aí pode ser que nem compense arrumar, nem compense mexer. Nossa, o fusível tá destruído aqui na verdade. O fusível tá solto aqui, ó. Então a coisa foi feia. Ele explodiu. O fusível explodiu. Então não dá para medir. Ele tá solto lá. Talvez seja a ponte rectificadora, talvez tenha sido um surto de tensão. E o varistor pegou e queimou o fusível. Pode ser várias coisas, tá? Eu vou dar uma analisada aqui para ver. Dei uma limpada aqui, por baixo aqui, que estava imundo. Cheio de pó. E vou medir aqui como está a situação desse negócio aqui. Tá em curto. Depois do fusível. O fusível tá aqui, tá? Tem algo em curto aqui. É a ponte rectificadora. Será que é algum transistor? Tô medindo aqui, ó. Transistor. Que terminais são esses aqui? Na ponte rectificadora. Nossa. Tanto pó. Segundo a serigrafia aqui, é o mais ou menos. Que tá em curto. Aí tem que ir analisando o que pode ser. Será que eu consigo achar o esquema elétrico dessa ponte? Não sei. Eu tô aqui, ó. Medindo aqui, tá vendo? Seguindo aqui, ó. Depois do fusível, seguindo aqui. Aí eu tava aqui, em cima. Medindo. O curto tá no lado DC. O que será que tá em curto? Não sei. Tem que analisar. Provavelmente é o transistor, tá? Então, um baita resistor aqui. Esse resistor aqui. É. Vou ter que desmontar certinho, senão vai ficar ruim demais aqui. Fica tudo... Tá esquetado aqui, ó. Tudo junto. Pode ser um defeito na própria ponte edificadora, tá? Aí só vendo. Porque tem a ponte edificadora. Tá zero ohms, ó. Aí, pelo que eu tô entendendo aqui. Tem um resistor. Tem um resistor lá, ó. De rush. Um resistorzão, ó. E pra lá não tem nada de curto. Antes do resistor, tem. Então, grande probabilidade de ser a ponte edificadora. Nossa, eu vou limpar melhor aqui e soltar tudo certinho. Bom, eu tirei a fonte aqui. Deixei ela mais confortável aqui. Pra mexer. Bom, descarreguei tudo que eu tinha que descarregar aqui. Só pra eu descarrego. Eu vou medir aqui. Só o capacitorzão aqui. Quanto eu tava medindo. O SE. É. 307. De quanto é ele? 330. Tá bom. E vou ver aqui os outros capacitores aqui também. Só pra ver. Mas eu acho que o defeito é só aquela ponte edificadora. Eu já vou tirar ela ali. Só tô medindo aqui só pra ter uma noção do que tem na fonte. Esse cara aqui. Eu vou tirar ele pra verificar. Essa ponte edificadora, hein. Bom. Não é a ponte que tá com curto circuito. Agora, por que será que tá dando aquilo lá? Tem que só analisar. Analisando. Verei. Por que? Ele vem direto pra cá. Sai aqui. Então tem... Ah, tem mais coisa pra lá. Acho que isso aqui é no capacitor. Deve ser o chip que tá ruim. Porque ele vem coisas... Ele vem pra parte de potência e tem uma outra ligação aqui. Agora eu queria ver. Que vai pro chip. Bom. Eu desliguei do circuito o resistor de rush. Então o curto tá pra cá. Ah, agora que eu percebi. Tem uma resina aqui sobre a solda. Então o curto realmente tá pra cá. Tem uma laca em cima da solda. Por isso que eu não tava conseguindo... É... Medir direito. Aqui, ó. Eu isolei... O cara de rush aqui. O resistor. Então... O defeito tá pra cá, realmente. Deve ser esse cara aqui, ó. Deve ser o transistor. Ou os transistos. Então eu consegui isolar onde tá o defeito. O defeito não tá na parte do circuito integrado. Tá na parte... Daqui de... Desses... Desses caras aqui, ó. Da parte do chaveamento. Porque o resistor ali... Eu tirei, tá vendo? Ele do circuito. Aí depois eu vou continuar medindo aqui, mas... Deve ser um desses caras aí que tá ruim. Então, dando continuidade à tentativa de conserto da fonte... Eu decidi por tirar logo todos os transistores aqui e medir... É... Tirar todos os transistores aqui e medir porque... São vários, né? Eu acho que são... Deixa eu ver... Um, dois, três, quatro, cinco... Tem cinco... Coisas aqui ligadas. Cinco... Encapsulamentos. Um deles é de iodo. Então são quatro... Transistores que tem aqui, se eu não me engano. Eu vou tirar e medir um a um pra ver qual que é curto ou quais estão curto. Eu tirei aqui os transistores e iodos. Eu vou medir aqui... Se saiu curto lá na... Onde estava curto aqui. E... Sumiu. Ó. Não tá mais. Então... O que está em curto é um desses caras aí. Deixa eu ver aqui qual que é diodo e qual que é... O único diodo que tem aqui, ó... Não, são dois diodos, ó. Esses dois aqui são diodos, ó. Esse... Não... A serigrafia deu até errado. Ah, não. Aqui é três. D6 é um outro que tem aqui do lado, aqui, ó. Então, é só esse aqui que é... Só esse que é diodo. Até é diferente, ó. Só esse. O resto tudo é o... SFF13N50. SFF13N50. S... LF18N50. E o... SLF18N50, tá. Vamos ver aqui. Deve ser um P e um... Dois P e dois N. Deve ser. Nada de curto. Eu vou medindo todos os terminais desses aqui. Não ter curto. Não ter curto. Esse aqui é o diodo. O diodo tem que dar curto de um pro outro aqui. Provavelmente com a carcaça. Olha lá. O diodo. Dá um curto pro lado. E pro outro não. Tá. Então, deve ser um desses caras aí. Deve ser isso. É o último. O último. O último tá em curto, ó. Então, tem que ver aqui. Transista esse cara aí. Aí, eu posso fazer também. O que eu posso fazer, ó. De um pro outro. É testar eles com o testador lá. O meu testador. E ver o que que dá. Mas esse cara aqui tá em curto. O último deles aqui. Aí, eu vou ver aqui com o testador pra ver. Parte de ganho, essas coisas. O primeiro deles tá ok. Vamos ver o segundo. Ok. Aí, esse terceiro aqui tem que ser diferente. Alguma coisa. Deve ser... Vamos ver. Só vendo. Tá, N. N é mós. Deixa eu ver. E outra é P. Nem reparei. Deixa eu ver de novo aqui. É. Também é. Mas muda... A posição ali e tal. Ó. E o último aqui é o cara que tá em curto. Então, vai dar curto. Tem que ir perto. Deu que fosse NPN. Ah, ele entrou em self-test, ó. Porque achou que era curto e tudo. Bom, então é isso. O transistor realmente está queimado. E eu não tenho um no momento. Se inscreva no canal. Dê joinha e compartilhe aí. Me ajuda a crescer. Muito obrigado.